Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com Henri Cristo aqui de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail, henricristonaweb arroba gmail.com. No ar, henricristo.tv O Pai, eterno e inifável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque é tua e tua glória, é tua sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvi-te falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotas, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas do princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que eu respeiteis o direito e de ver de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos coordenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que seu Cristo continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, acorda-te, ignorante, desperta. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onipresente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto, Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dito e venda de falsos sacramentos, adquiriram na emissora de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome. Apocalipse 3, versículo 12. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando me eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou, preçou do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Bom pessoal, vamos começar então com as perguntas da semana passada que não foram respondidas. A primeira é do Luciano, do Rio de Janeiro. Inri, nós quando nascemos, chegamos nessa vida como seres totalmente sinceros. E por isso dizem que criança não mente. Mas logo cedo, na nossa infância, somos ensinados de que não podemos falar tudo o que pensamos, pois é falta de educação. O que você acha dessas mentiras que são para agradar? Sei que você fala a verdade, doa quem doer. Então, queria que você explicasse, no nosso caso, dos seres, dos humanos normais, temos como viver falando sempre a verdade? Ou essas mentirinhas são mal necessárias? Bem, a pergunta dele é cumprida, né? Vou tentar resumir, porque tem muitas perguntas esperadas. Então, primeiro, quando as crianças efetivamente falam o que pensam. Qualquer um sabe disso. A criança vê uma coisa grande, até faz a mamãe passar vergonha, né? Mas, mas, a mamãe diz, olha, não pode falar tudo o que pensas. Então, tem uma coisa que deve ser levada em conta. Porque, às vezes, se a pessoa fala tudo o que ela pensa, o que ela vê, se os adultos falarem tudo o que pensam, o planeta Terra viverá uma guerra civil permanente. Se cada um fala o que pensa do outro, ninguém consegue se relacionar. Então, não é uma questão de ser hipócrita, de deixar de falar o que pensa. E sim, muitas vezes, uma questão de coerência, de equilíbrio, de não falar, por exemplo, o defeito dos outros. Você só pode falar o defeito de alguém, vê que pode corrigir. E, ainda assim, é perigoso. Porque ele pode ficar muito indignado. Então, tem um ditado popular que diz que o pacaco fala dos outros e não olha para o rabo. Então, aí eu sugeria que só aqueles que não tivessem nenhum defeito que falassem dos outros. Aqueles que têm defeito, todos têm. Então, primeiro, busque o equilíbrio. Então, aí depois, depois, sem querer ofender ninguém, estou falando a verdade. Depois, sim, tu vai poder ajudar o teu semelhante. Então, tu vai, inteligentemente, ponderar o que pode ou o que não pode corrigir. Porque se tu fala um defeito do teu irmão, do teu amigo, às vezes um defeito na forma de falar, na educação, e tu falar com inteligência, tu pode ajudar ele. Por exemplo, eu, quando era mais jovem, tive a ocasião de perceber que algumas pessoas me apontaram defeitos meus, que eu sempre aproveitei para corrigir. Só que tem que ver quando falar com quem falar. Pergunta dele, se eu fosse falar dela, eu ia falar o resultado no burro grado. Então, eu sou obrigado a ir adianto. Se eu não estiver satisfeito, ele que diga qual é a parte que faltou. Ficou alguma coisa assim, flagrantemente, pendente? Acho que não. Então, vamos lá. Porque acho que essas mentiras que são para agradar. Ah, tá. Essas mentiras que são para agradar. Isso, sim, é errado. Porque aí a pessoa nunca vai crescer. As mentiras que se dizem até para crianças, para agradar, impedem o indivíduo de crescer. Eu posso lhes garantir, por outro lado, em que pese o que acabei de falar agora, que evitar, cuidado, para que não haja uma colisão tempestuosa, uma briga de foice. Mas, a verdade dita agora que ofende, é aquela que o indivíduo leva para casa e depois ele começa a refletir. Poxa, mas será? E eu olho no espelho e digo, poxa, mas é mesmo. Ele falou que meu bigode estava torto, então eu vou ver se corto direitinho. Eu estou agora ironizado, né, meus amigos? Ele falou, de repente, que meu nariz estava por ser limpado. Eu vou limpar melhor. Eu estou falando, ironizando, porque tentamos, através da ironia, colocar a coisa sem ofender ninguém, né? Os amigos verdadeiros que falam a verdade, mesmo correndo risco de nos perdoar. Ah, pois é, mas é o caso do ironia, que daí fica com poucos amigos, né? Eu falo a verdade, ele vem aqui. Exemplo, eu até me lembro do caso de uma mulher que vem aqui de Mato Grosso, tá? Ela veio lá, esposa de um alto funcionário do governo, né? Aí eu fui, claro que eu já aprendi também, através dela, que eu tenho que me cuidar mais, para não fazer as pessoas ficarem com raiva de mim, com morte, né? Daí eu peguei e disse, olha, filha minha, se tu quiser, volta aqui outras vezes, vou te instruir como fazer para reduzir esse tecido adiposo que tu carregas. Onde quer? Tu vai até descargar toda essa carga. Ah, mas a mulher subiu as paredes e disse que eu gosto de ser como sou, e meu marido me ama assim, etc. Ficou muito bravo, né? Eu queria, tão somente, te ajudá-lo. Eu disse, ainda na ocasião, eu disse para ele que, inclusive, teu marido vai ficar feliz se tu resumir um pouco esse tecido, tipo, ah, a mulher ficou muito brava, nunca mais voltou na minha presença. Então, agora, já quando eu vou falar com a pessoa, quando alguém, a pessoa só se a pedir, no meu caso agora, já passei a fazer assim, só se a pessoa, aí, o que eu faço para perder um pouco desse peso, para eu poder, né? Aí, eu vou instruir, vou explicar como proceder, mas não falo mais, porque eu já percebi que ela queria que eu elogiara. Ai, que você, como é que você... Você tocou na vaidade feminina. Pois é, mas eu toquei querendo ajudá-la, querendo dar a ela uma ajuda. Mas, então, daí, pronto, acabou. Então, agora, não. Mas, o que ela queria é que eu dissesse, ai, que gracinha, como ela é gordinha, como a marida deve gostar, né? Eu nem vou falar umas palavrinhas que eu escuto por aí, deixa para lá, né? Então, tá. E hoje em dia, existe, inclusive, o processo judicial, existem pessoas que conseguem processar outras quando falam. Por isso que é melhor calar a boca, melhor cuidar, né? Porque, hoje em dia, estão até processando. Imagina que eu já vi na mídia um dentista que foi processado porque ele não aceitou uma pessoa com um enorme jumento, uma enorme carroceria quebrasse a cadeira dele. Imagina, eu vi na mídia que processado o dentista. Oh, gente, a não ser que a pessoa viesse, me desculpa, tá? Mas o dentista, coitado, trabalhando, duro dele lá, tem que controlar a cadeira nova porque botou uma pessoa de 200 quilos em cima. Tudo tem que calcular. Então, nesse caso, tinha que ter dentista com duas cadeiras, né? Uma para o peso e outra para... Aí sim, mas se não, a situação dele é quebrou a cadeira e os outros clientes ficam sem. Eu estou vendo que existem umas leis que são dois pesos e duas medidas. Eu tenho muita solidariedade com as pessoas que têm problemas físicos. Eu quero sempre ajudar. Mas só que isso não significa que devemos idolatrar as pessoas que têm dificuldade. Temos que ajudá-la, né? Até mostrando o caminho do jejum, por exemplo. Agora, não podemos, de maneira nenhuma, ficar rendendo culto aos glutões. Falei, eu tenho dito. Pronto. João Canário, de Lisboa. Bom dia, Ingrid. Há umas semanas, fiz uma pergunta sobre sobrevivência, mas não me expliquei bem. Vou dar um exemplo concreto. Imaginemos que uma pessoa é raptada e os raptores obrigam-na a mentir, roubar e cometer um crime. E se a pessoa não obedecer, é ameaçada de morte. Qual a melhor atitude que a pessoa raptada deve ter? Deixar-se matar ou obedecer aos raptores? Bem, pelo que ele está falando, ele está falando uma coisa que me reporta lá, décadas atrás, da Patricia Hertz, aquela filha do magnata da imprensa norte-americana, que foi sequestrada, né? Vamos procurar na mídia, eu vou encontrar ela. Foi sequestrada e daí, depois, ela aparece, assaltando um banco, empunhando um fuzil e tudo. Aí, depois, mais tarde, quando ela se livrou, era um tal de exército simbionês americano, um exército teoteroidico. Aí, depois, quando ela apareceu, que ela foi liberta, saiu, porque ela empunhou uma arma para assaltar, porque ela foi abduzida, foi seduzida pelos sequestradores, que transformaram-na no mapa do timidez. Ela foi vítima do fenômeno da massificação durante o transcurso da lavar cerebral. E daí, quando ela saiu dela, que finalmente ela saiu dela, ela foi presa daí, pelas autoridades constituídas, porque, obviamente, ela foi usar aquela imagem para mostrar que ela estava assaltando um banco, na ocasião, né? Aí, longo tempo, como ela era filha do magnata da imprensa, ela logo passou o tempo de prisão, saiu, depois ela acabou, por exemplo, casando com o próprio segurança dela, mais tarde, né? Digamos, para ficar tudo em família. Bom, em resumo, ele me fez lembrar dessa mulher, aí, a explicação, que ela, como estava sozinha, à mercê dos sequestradores, né? Então, ela não tinha outra alternativa, senão, essa é uma realidade, a não ser que ela tivesse uma convicção muito grande, uma fé muito grande no Criador Supremo, invocasse ele, com tanta veemência, que ele inspirasse os sequestradores a abrir uma exceção para ela. Agora, aí é que está, por que ela foi sequestrada? Ela foi enquadrada na lei do karma, porque nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, ela foi enquadrada na lei do karma, ela estava vulnerável, ela estava vulnerável, e depois eu posso dizer que ela deve ter aprendido muita coisa durante o período de cativeiro, né? E até aprendeu, como eu disse, né? seguir o lado de lá. Eu já vi casos, muitos casos como esse, daí depois a pessoa muda de lado, entende? Então, nesse caso, é um caso excepcional, é, podia ser dizer, uma tragédia na vida da pessoa, ela ser sequestrada, né? Então, nessa hora, só lhe resta confiar no artismo, invocar o artismo. E ainda assim, eu sei que muita gente vai agora dizer que nem invocar o artismo, não. Confia no Senhor, que primeiro não vai ser sequestrado. E depois, se for, então, nessa hora, só sobra o Senhor. E para Ele tudo é possível. Tenha minha paz. Bom dia a todos. Sou Cristiano Dória, de Belém do Pará. E ele, neste domingo que passou, foi comemorado em Belém, o Sírio de Nazaré. Em minha opinião, é uma das maiores festas de idolatria do mundo. E onde mais de 2 milhões de pessoas adoram veementemente e acreditam que através dela se pode alcançar a graça. Pergunto, o que o Senhor acha das pessoas que foram curadas e receberam algum tipo de bênção através da devoção a ela? Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que é triste de ver seres humanos rastejando atrás de uma cola. Dessa vez, se botar na balança as pessoas que foram curadas temporariamente por efeito hipnótico e colocaram-se que estiveram desmaiando e que ficaram doentes por causa desse espetáculo triste para o Brasil, para o povo brasileiro, que esse povo que está lá naquela hora ele nem sabe nem pensa naquele momento por que que está escrito na Bíblia e que é a lei de Deus que quem adora a estátua perde a bênção de Deus. Exemplo, olha o que está lá escrito. Só que eu não posso perder o fenômeno, é uma coisa muito séria isso aí, um negócio que ele me fez. Está lá escrito em Levítico 26 para quem quiser ler. Eu vou resumir porque muita coisa assim. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para nós de imagens de escultura para adorar-lhes porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados. Se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vou daria chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na terra sem temor. Se porém me não ouvi e dizia andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós e com furor inimigo visitar-vos e ir prontamente com a indigência e vos castigarei com sete pragas por causa dos vossos pecados até o ponto de comer da carne de vossos filhos e vossas filhas destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos e a minha alma vos abominará. Repito, Levítico 26, eu quero dizer com isso que aquelas pessoas que estão ratejando atrás da cidade elas nem sequer param para pensar hipnotizar que aqui no Brasil a chuva cai onde não devia ele disse eu vos darei a chuva no tempo certo e aqui no Brasil enchente gente flávia gelada no lago no Brasil no sul e os animais até pessoas morrendo de sede no outro lado e ninguém para para pensar nem sequer o povo brasileiro sequer pensa naquela hora assim, meu Deus será que a Nossa Senhora a Madonna não vai vir dar um socorro para essas criaturas esses pobres que estão aqui morrendo afogados que tanta água assim na Bíblia que eu vou daria a chuva no tempo certo a terra dará seu produto e as árvores se carregarão de frutos repito, Levítico 26 então pense bem eu estou dizendo quando o Senhor diz que eu vos castigarei não, é que ele estava interpretando a lei ele estava explicando como funciona a lei é isso que ele estava explicando o Senhor que era bom que os seres humanos meditassem então a chuva em abundância excessivamente ao ponto de afogar pessoas e desabrigá-las e a seca lá no Nordeste que eu vejo com o coração sangrando os animais nem conseguem mais se levantar eu vejo pela televisão e de repente o povo nem sequer pensa por que a padroeira do Brasil não vai lá pelo menos jogar um pouquinho de água na boca daqueles nem dos animais daquelas pessoas que estão com cedo é uma pergunta que fica no ar é triste é muito triste isto ver no Brasil inclusive a gente vê que também está escrito em Isaías 42 versículo 8 que o Senhor disse eu sou o Senhor este é o meu nome não darei a outra minha glória nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence disse o Senhor e 42 Isaías capítulo versículo 8 capítulo 42 versículo 8 e para aqueles que ainda podem dizer mas é isso tudo no Velho Testamento isso não tem valor então lembrai-vos que está escrito também em Apocalipse capítulo 22 versículo 15 que o Senhor mandou que ficasse bem claro está lá escrito que ficarão de fora do Reino de Deus os idólatros os cães os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira então agora cada um pensa o que quiser esse assunto é muito justamente quando veio a mensagem a pergunta de um filho dito de Belém no Pará então me lembra me faz lembrar de tudo que eu já vi lá em Belém aquele povo que eu amo mas que está completamente enganado então muitos precisaram nascer de novo tenho toda a minha parte mas a pergunta dele que é o que o Senhor acha das pessoas que foram curadas e receberam algum tipo de bênção através da devoção eu acabei de explicar que é a bênção que eles receberam que eles pensam que é bênção então tá vou explicar melhor que o bondoso Pai Misericordioso sabendo que eles estão sendo enganados de acordo com fervor a fé deles eles recebem a bênção e daí pensam a bênção porque eles pediram e daí eles pensam que foi a corda que abençoou eles naquela corda que eles se agarraram lá o bondoso Pai derrama sobre eles a bênção porque vê que eles são inocentes que foram enganados na fé que todos vós sabéis os que me escutais que os católicos os evangélicos ou evangélicos não importa qual é a religião deles para eles se tornarem assim tão africionados é porque eles acreditaram no ser supremo que eles que aquelas pessoas indicam então quando a pessoa necessita e o criador supremo vê e sabe porque ele é onipresente onipotente ele vê tudo então ele sabe da inocência do penitente ele sabe e daí como cumpriu também o tempo carmático aí a bênção chega Karen de Osasco São Paulo bom dia senhor Ingrid no futuro após a católica nuclear o Brasil será governado por presidente? por presidente? claro claro sempre vai ter alguém que vai liderar o Brasil só que me recordei agora uma coisa eu faço questão ainda de voltar ao assunto anterior e que coloque-se para eu falar para compreender melhor coloque-se disponível para a internet o que eu vivenciei no ambiente católico e o que eu mesmo quando não sabia quem sou tive experiência com o Estado aí eu respondo completamente a pergunta dele a mensagem que tem deve estar na minha espada divina espada bota lá para quem quiser ver o significado para ver que eu falo com a autoridade que já me ajoelhei quando criança induzir pelo ambiente familiar diante de uma Estado então eu falo com a autoridade de quem sentiu na carne o engodo como é que funciona esse mecanismo quando a pessoa vê isso que eu mandei ler até o fim para compreender é necessário porque no início foi dado então o Íris também adorou o Estado sim eu fui levado quando criança e meu pai permitiu que eu passasse por esse processo para poder libertar o meu povo dessa escravidão quem quiser ler a divina espada quando vocês podem ver ali a minha experiência pessoal com as Estados tenho toda a minha paz Arthur Oliveira filho de Bahia irmão Henrique Cristo bom dia recebi um bilhete na caixa de correio há dois dias atrás com uma imagem de uma estrela estranha não gostei amassei e joguei fora no outro dia apareceu de novo no pé da minha cama e não consegui dormir mais direito tendo pesadelos essa última sexta hoje tentei queimar esse bilhete ruim e ele apagou sozinho não sei o que fazer mais porque não consigo jogar fora essa coisa está trazendo coisa ruim para minha casa e minha família você pode me ajudar? queime sim o bilhete queime não adianta não consigo pega bota um pouco de gasolina e queima o bilhete pronto porque esse é um demônio um espírito das trevas que está querendo te abduzir meu filho então queima o bilhete e ora ao Senhor ora esse novo pai nosso que eu já ensinei mas queime e bloqueio no teu cérebro essa energia que está vindo de fora é alguém sim que está querendo te abduzir te induzir inclusive a loucura então queime o bilhete ora ao Senhor e seja o que for que vier de novo na casa do correio nesse sentido queime até que o delinquente desista olá o próprio nome do evangelho é verdadeiro é apócrifo porque tem alguns que não são mas esse é apócrifo pela própria mensagem que lá está tudo que está lá escrito é de acordo com o que ele reportou aí do que saiu aí é mentira e os mentirosos como acabei de dizer os que amam e praticam a mentira ficarão de fora ficarão órfãos da espiritualidade e está lá em Apocalipse 22 versículo 15 que ficarão de fora do reino de Deus os idólatas os cães os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira quando estou me referindo cães e como está lá escrito não é cães quadrúpedes é seres humanos que se comportam como cães tem em todos como aliás pior que cães tem em todos em mim Leandro Mansur de São Paulo bom dia senhorinho você disse que foi o primeiro homem a ser feito por Deus você se lembra como era o Jardim do Éden e quem era a Eva por acaso já se encontrou com a reencarnação dela? bom já que eu tenho muitas perguntas me esperando responder o mais lacórico possível o Éden não é um lugar um lugar com árvores frutíferas belas lindas não o Éden é na cabeça de alguém que está em sintonia com a lei de Deus e quando tu foge da sintonia por alguma razão tu violas a lei divina aí tua cabeça vira um inferno ela aquece então portanto o Éden agora quanto a Eva que ele perguntou que estão muitos anos mas eu recomendo que ele lê para ganhar tempo onde é que está que está escrito Deus é perfeito Deus é perfeito a circular está aí disponível para ele onde eu explico onde está a Eva e tudo então porque agora demoraria muito e tem muitas perguntas a fazer responder mas está ali para ele ler completamente e ficar situado dentro da realidade tem toda a minha parte vamos adiante o que acontece depois que a gente morre independente da pessoa acreditar ou não eu sigo eu não sigo nenhuma religião mas sempre procurei fazer o bem quando eu ouço o Irre falar eu sinto paz é muito bom isso quando a gente morre a gente começa uma nova vida a vida não termina continua renovando a vida a mãe terra está sempre pacientemente esperando o reencontro místico da renovação então quando tu desencarnar quem chamam oficialmente que morre para morrer tu apenas descartas te livras do corpo cansado já motor meio bacana até né e depois recebes um corpinho novinho assim como às vezes tu compra um novo carro e nem sabes agora que marca que vais escolher assim também tu não vai saber depois até que carro que tu tinhas antes exceto se o pai te der uma um lampejo de memória mas até para o bem de cada um é melhor não lembrar o passado porque muitas vezes se a pessoa se lembrasse o passado se ela cometeu muitos pecados ia se sentir meio incapaz de continuar vivendo na terra então a morte como eu disse já há dois mil anos morte não existe a dois mil anos disse assim aquele que crê em mim mesmo que estiver morto viverá por quê? porque aquele que crê em mim ensina a lei divina e no morro da lei divina está renascimento reencarnação tem uma palavra moderna que naquele tempo não tinha mais é renascimento como eu disse o Nicodemus que ele tinha que renascer da água e do espírito da água porque ele tem que vir da bolsa de água que tem no ventre da mãe ele ainda disse assim por acaso eu velho vou retornar ao ventre da minha mãe ele disse assim quem não nascer da água e do espírito não pode ver o reino de Deus porque ele estava com uma certa idade e com a cabeça impregnada de alfarrados de abobrinhas de fantasias que ele haviam encolgado porque naquele tempo já existia esoteristas e pseudo-esoteristas em que pede esse termo ser moderno bom me avisaram tem muitas perguntas eu vou ser obrigado mas depois qualquer dúvida me retorne a pergunta tenha a minha parte Senhor Deus é perfeito eu coloquei o link mas a divina espada não está no site está no Facebook então você coloca depois disponibilize então a divina espada aquela pessoa que faltou que ela pode cobrar de ti mas tu coloca coloca ainda hoje disponibilize em algum lugar no site pronto Rafael Araújo de Guarulhos Olá Lindo o cachorro é o melhor amigo do homem? qual é o problema que eu vejo? agora tem que acarar algum ah como é? ela vai saber a hora de interparar claro tem algum problema tem alguém quer ir no banheiro então estão tocando pode perguntar Rafael Araújo de Guarulhos Olá Henri o cachorro é o melhor amigo do homem? em geral é porque o cachorro em geral é o melhor amigo do homem? porque ele não sabe ele não fala se ele falasse não seria como o cachorro não fala ele pode pensar o que ele quiser do dono dele ele não fala aí o homem chega sentir que ele é o melhor amigo porque ele não fala imagina se o cachorro dissesse seu cretino seu mau caráter ou você fez isso comigo ou você quando ele visse uma coisa errada mas ele não fala então daí fica o melhor amigo do homem sim porque só porque não fala agora se ele falasse e ele entendesse sempre o que o homem fala porque nem sempre ele entende o que o homem fala ele só entende o que o homem fala quando o homem fala sai ou vem comer coisa e mais as coisas as conversas mais profundas ele não entende quando o homem está cometendo alguma injustiça por exemplo ele não entende o todo então por isso que ele continua a tirar o negócio se ele entendesse quando o homem está cometendo uma injustiça ele ia começar a censurar e falar daí a inimizade era inimitável tenho toda a minha paz pessoal agora sim vamos para um breve intervalo já voltamos voltamos pessoal e a próxima pergunta é de Leandro Santana do Rio de Janeiro e conversei recentemente com um fanático religioso escravo de Oru e ele afirmou que a Inquisição não teve nada a ver com a igreja católica que isso é uma percepção contra a igreja de Cristo como pode isso? responde para ele saber que ele está equivocado eu apenas me limito a não dar a estudar história né filho eu não vou nem nem ficar nem um pouco aborrecido com uma terrível uma tremenda insanidade só me resta dizer que vai estudar história e não precisa ir muito longe não clica lá na internet clica lá procura deve ter na Likipédia clique lá Inquisição pronto e tem um livro recentemente escrito por um escritor Ilibar só que agora não lembro hoje em dia a Inquisição se chama Congregação para a Doutrina da Fé apenas mudou o nome mas é a mesma coisa é o nome só que o método inquisitório mudou de acordo com os modernos tempos né agora o método é outro não vou nem entrar no método a questão porque eu já disse reitero uma vez mais o que eu tinha que falar sobre Roma sobre a minha antiga igreja proscrita a Madonna do Apocalipse de Sérgio eu já falei quem quiser que vá pesquisar que vá de qualquer não se opere meu filho mas a pergunta foi então da parte dele não mas do Dito Cujo que falou é a mesma coisa quer dizer que não houve holocausto inclusive também não houve publicação é outra fantasia eu não existi pronto é a mesma coisa não existi não fui publicado não teve holocausto na Alemanha tudo coisa essa é fantasia isso é pote de maionese em grande grande quantidade aliás um enorme barril de maionese pronto eu sou obrigado a ironizar nessas ocasiões quem entendeu é Eduardo Wink de Campinas São Paulo Olá Henry bom dia poderia falar ou aprofundar a respeito do planeta X Hercólogos Absinto Nibiru chame do nome que quiser sei que a cada 3.600 anos esse órbito completa sua órbita completa e é responsável por abalar as estruturas de muitos planetas por onde passa ocasionando cataclismas e outros eventos em seus campos magnéticos eu acredito que esse órbito irá passar em nosso sistema planetário e será responsável por muitos eventos como o aumento de terremotos cataclismas e 3G de escuritão na terra etc nada a declarar meu filho a natureza segue seu curso os cientistas discutem debatem uns dizem que a ecologia está sendo violada e eu sei que está outros dizem que não porque estão violando estão de ecologia que as coisas ruins estão acontecendo e não vão dizer cada um pensa o que quiser fala o que quiser agora responda para esse cidadão aí que se quiser assistir um filme de ficção que na verdade está cumprindo-se exatamente nessa época que estamos vivendo um filme que foi colocado a público em 73 o nome do filme é 2022 vai lá ver como é que vai ser a comida etc infelizmente a maior parte desse filme está acontecendo eu sei que está no observatório se dirá se não achar no outro lugar está lá pode observar no observatório pode observar Luiz Henrique de Goiânia Ingrid suponha que uma pessoa tenha muito amor à matéria como por exemplo amor à própria casa também imagine que por algum motivo esta pessoa morra é possível que no futuro esta casa seja visitada por esse espírito em outras palavras existem lugares mal assombrados é a realidade meu filho é uma realidade tão tão material tão veemente sabe que muitos lutam contra isto e muitos sucumbem e não é só almas penadas não às vezes uma pessoa apenas porque ela se agarrou muito nos bens materiais ela não consegue partir então vou primeiro falar das almas penadas na sequência eu vou explicar como devem fazer se quiser um parente querido que desencarnou e continuas vendo ele dentro de casa e continuas o que devem fazer se eu me esquecer lembra vou falar primeiro das almas penadas as almas penadas por isso o termo popular é alma penada é uma alma que não consegue subir então ela fica penando aqui na terra e por que ela pena mais do que as outras porque ela não tem um corpo físico para ela raramente consegue um corpo que ela consiga se almoçar e quando ela consegue coitado daquele que ela pega daí ele passa a viver uma vida desgraçada a casa dele vira um inferno etc mas quando ela não consegue um corpo físico para se almoçar ela vai ser na mesma casa onde ela morava ela fica ali se ela consegue um corpo físico para se almoçar por causa do corpo físico ela vai mudar de ambiente de habitat exemplo uma pessoa vai num bar tomar um inocente caipirinha nada contra também fui até vou num bar quando me comiam mas o provador que está prevenido vai tomar uma inocente caipirinha num bar uma cerveja ou o que seja e sai de lá trocando as pernas porque ela toma uma por conta dela e vem uma outra que ela vai tomar que ela não ia tomar mas que ela recebe uma ordem que tem um mal apenado de plantão ali esperando um corpo para pegar e a hora fácil de pegar um corpo é quando ele está sob efeito do arco do arco da droga de qualquer coisa aí ela sai com aquele corpo e vai para aquela casa onde habita aquele cidadão às vezes um cidadão vem uma pessoa do bem uma pessoa está acostumada um executivo ou um professor que só resolveu passar no bar com os amigos ela nunca mais é a mesma quebra tudo em casa perde o emprego enfim vira o inferno e não sabe por que claro que do ponto de vista psiquiátrico as autoridades psiquiátricas os estudiosos nem que vejam que eles não podem dizer eles são obrigados a dizer qualificar com um rótulo que é convencional entende e não podem dizer olha esse aqui pegou um encosto uma alma penada se é uma pessoa dele não porque vai contra os ditamentos da ciência que eles estudaram às vezes até sabem que é isso mas não podem porque são regulados pelas associações o conselho de medicina essa coisa toda então daí a alma penada por isso que eu digo recomendo sempre que concentre-se muito no senhor eu conheci inclusive um cidadão ateu que mudou a vida dele radicalmente até tentou suicídio depois que um professor de ciências depois que uma alma penada pegou ele e essas almas penadas só conseguem pegar as vítimas quando elas estão muito vulneráveis no caso desse professor de ciência ele estava muito vulnerável porque ele suspeitou da esposa dele da fidelidade da esposa e é nessa hora que a alma sempre passou dele e olha até o fim dos dias dele eu conheci ele enquanto ele esteve comigo eu protegi mas depois quando ele ficou para sempre comigo ele teve que se ausentar porque ele tinha morava no outro continente aí lá ele voltou a ser vítima dessa escravidão então é bom que saibam que se previno eu não estou dizendo que não deve ir no bar olha calão deve onde quiser o direito de ir para mim é sagrado só que deve estar prevenido em preferência eu recomendo que ninguém vá num bar quando está vulnerável no caso ninguém vá se afogar na água e é o que acontece justamente quando a pessoa está vulnerável vai se afogar aí eu vou ter eu não estou dizendo que sou contra eu tomo meu vinho sim eu disse a Renan que eu ia beber do fruto da videira na casa do meu pai disse assim dora vante não beberei mais do fruto da videira convosco eu não beberei mais do fruto da videira a não ser novamente convosco no reino do meu pai e aqui no reino do meu pai toma-se meu vinho por que não? quero ver quem é o engraçadinho o evangelho que pode dizer que não dá o tom eu disse que ia tomar e toma e estou vivo e aí com isso eu também provei que eu ia botar de carne e osso porque espírito sem gordo não bebe vinho aqueles que não sabem podem ir procurando a Bíblia eu não vou lembrar agora o versículo mas foi na última cena que eu falei isso então outro dia eu vou falar sobre isso agora vamos concluir a outra parte porque essa pergunta é muito profunda e transcendental eu preciso explicar agora aqueles que não são vítimas de alma penada que tem aquelas pessoas que tem um entrequilheiro a mãe morreu desencarnou a irmã ou a mulher enfim um parente querido desencarnou e sem perceber sem querer a pessoa fica retendo ele dentro da casa ele quer seguir para frente mas as pessoas ficam retendo ele dentro de casa eu tive vários casos desses que vieram me pedir daí eu ajudei e posso ajudar agora mesmo alguém que tem um problema com isso na sua carta de acordo com o que eu vou falar entende então se teu parente foi embora e tu sente permanentemente ele ali e que querias que tu amavas teu parente tu querias que ele partisse queria que ele fosse descansar em paz entende então na ignorância tu segura ali no quarto dele a cama que ele dormia as roupas que ele usava o paletó a roupa do armário e ainda quando vem ele dizia isso aqui é do meu filho ou isso aqui é da minha esposa que foi mas olha que essa é a roupa que ela usava esse é o quarto que ela usava e tu vai falando vai falando quanto mais tu vai falando mais o espírito fica retido ali porque isso é uma invocação ele ficava dizendo que para as pessoas que vem e tal ele fica assim cada vez que tu fala ele fica preto ali essa é a máquina que ela usava para costurar ou este era enfim as coisas o que que acontece depois se tu amas deveras o teu parente tu deveras queres a paz para ele não adiantar rezar tu é que tens que fazer o ato tu queres já tive muitos casos que me pediram eu ajudei agora estou ajudando quem quiser saber então tu remove as coisas que a pessoa tinha se ela deixou tinha muita roupa o armário dela cheio de roupa pega a roupa dessa pessoa tu queres que ela vá embora em paz então pega essa roupa e distribui com uma instituição de caridade enfim tu te desfaz essa roupa com pessoas estranhas tu te desfaz e nem precisa dizer o que é olha estou dado a cama que a pessoa dormia aqui é a cama que ele deitava então ele quer que ela vá embora em paz remove muda a posição da cama ou até se possível muda a cama mas se não pode mudar a cama muda a posição dela e para de dizer ali que ela dormia aí a pessoa aí a alma depois disso pede ao pai que ela siga em paz agora se tu ficar cada vez que vem isso é comum isso acontece no rascado e todo mundo isso atrapalha a alma ela fica retida por isso é aí que entra a parte da invocação que está na vida prevista que é pecado invocar os chamados mortos porque ele é impedido de seguir sua trajetória tem até a história na bíblia do profeta que foi invocado pelo Saúl daí ele voltou Saúl né foi Saúl o que invocou Samuel Samuel o Saúl o que invocou Samuel daí ele voltou e ainda disse o que ia acontecer com ele no dia seguinte então quero deixar isso claro se tu amas teu parente teu partido justo se tu amas tu queres que ele siga então não fique invocando por isso que é pecado essas pessoas que ficam invocando parentes aí o Espírito queria seguir em direção ao Pai mas por conta da invocação ele não pode subir outro dia se abordarem esse assunto eu volto falar agora ver aí linda de Brasília o que significa a passagem de Apocalipse que diz que o Messias teria pés de latão reluzente voz como de muitas águas e o rosto como o sol no meio dia rosto como o sol no meio dia pé reluzente para mais voz como de muitas águas águas aí voz como de muitas águas ninguém é obrigado a crer mas todo mundo me pergunta por que que eu falo diferente do que os brasileiros uns debocha sotaque etc porque eu tenho a mesma voz que eu tinha há dois mil anos e quando chega o dia do Senhor então minha voz vai ser sim mais contundente que agora como a de muitas águas ninguém é obrigado a crer claro isso é uma questão de forma íntima agora mas quem viver verá pés reluzentes pés reluzentes bom de tanto olhar meus pés vou ficar reluzente porque fotografam filmam meu pé então vai muitas energias vindo vai, vai, vai e vai ficar reluzente então de tanta energia que vai ter no meu pé não sei desde que eu desde criança antes de eu saber quem sou todo mundo invocam com meus pés vamos lá e o rosto com o sol do bicho aí é a mesma coisa que a energia o que é a solução não é da cor do ouro assim não é reluzente então porque meu pai deixou bem claro isso eu vi e eu sinto que quando for removido o cabresto das ovelhas enganadas mesmo aquelas que não vão vir a mim por amor e sempre que as ficarão sem alternativa toda a humanidade sabendo que estou aqui na terra é claro que vai todo mundo me focar e daí as energias que me são inerentes as minhas energias que agora estão sendo sugadas pelos falsos profetas porque as ovelhas pensam que eles me representam essas energias voltarão pra mim e por isso que eles me odeiam tanto que eles sabem inclusive os falsos profetas sabem que cada vez que uma ovelha vem a mim e não volta ele fica com muita raiva porque ele vê que eu a ovelha se libertou é aí falam-se os profetas os lobos com o pé de ovelha tem o rato redor safo tem o mala falha que é aquele mala que falha quando a gente pega na alça dela ela falha mala falha e tem também impedir mais cedo enfim tem o Brasil está repleto e o mundo inteiro de lobos com o pé de ovelha que usam o meu nome vocês já pararam pra pensar que já que eu estou falando disso o assunto é da energia já pararam pra pensar que todos eles sem exceção Jesus 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 aleluia Jesus Jesus se eles pudessem arrancariam da Bíblia aquele capítulo que está escrito em Apocalipse 3 versículo 12 que eu virei um nome novo que eles compreenderem a questão de invocar um nome obsoleto e agora que a humanidade toda souber que Jesus não é um nome obsoleto que o nome do Filho de Deus é aquele que foi pago pelo preço do sangue Inri aí todo mundo vai olhar pra direção de Inri aí que se cumpre o que esse cidadão falou que está escrito na Bíblia aí as energias do Filho de Deus voltam todas pra ele porque esses ladrões foram roubados as energias que me são caras claro que cada vez que se convence alguém de que eles representam Jesus né e daí que meu nome continua sendo Jesus mas vai haver uma mudança muito grande na face da terra a humanidade está se preparando vai chegar o momento em que ninguém mais vai conseguir convencer ninguém que eu não sou o mesmo de ontem hoje e sempre está chegando o momento das coisas que estão para acontecer as que estão acontecendo e as que estão para acontecer fatalmente culminarão com o despertar de consciências universais repito nem só os meus que me amam vão saber que estou aqui na terra até aqueles que me transpassaram aqueles que me odiaram que gritaram crucifiquem terão consciência plena de que eu voltei como havia prometido para cumprir o que está previsto sobre mim em relação à humanidade outra coisa se eu não tivesse voltado aí sim que a humanidade toda pelo menos os cristãos podiam desdenhar de Deus e dizer que Deus não existe porque deviam até o ano 2000 que 2000 chegou e 2000 não passaram assim que o Cristo volte à terra aí no ano 2000 todo mundo está esperando acontecer alguma coisa o que aconteceu no ano 2000 foi uma coisa tão sutil que poucos puderam ver foi depois de 20 quase 30 anos depois pronto chega só quase depois de 30 anos depois no ano 2000 no dia 24 de outubro do ano 2000 Deus inspirou as autoridades terrestres a reconhecer oficialmente que meu nome novo é Ingrid Ingrid Cristo nos documentos então é isso aí então de 2000 chegou e 2000 não passou sem que o filho do homem fosse reconhecido pelo menos no âmbito judiciário pelas autoridades e o restante virá por acréscimo isso é inevitável ninguém pode impedir como eu mesmo disse a dois mil anos que não dá para esconder uma lâmpada acesa debaixo da cama mas claro eu falei na linguagem na época assim como também não dá para se construir uma cidade esconder uma cidade em topo de uma montanha então o que tem que ser será o tempo está passando sempre a meu favor não vou comprar tinta para tingir meu cabelo de branco porque está escrito em Apocalipse 1 versículo 14 que meu cabelo estará branco e acordar neve não, não vou pincar eu sou amante da natureza eu espero que a natureza segue o seu curso espero que o Senhor meu Pai inspire os filhos deles e eles têm paciência de esperar meu cabelo ficar branco que por enquanto só minha barba está então não depende de mim há outra coisa independente de querer ou não mais um detalhe importante tem gente que pensa que pode impedir não pode faz mais de 30 anos que o boicote imposto pela desinformação organizada me acompanha e eu não posso parar eu sigo diante ou pensar isso o que o Ingrid está falando de boicote é claro aí poderei compreender por que o Ingrid aceita convite para ir em um programa de humor por exemplo por que as poses sérias a mídia séria raramente tem cacife e autoridade para me apresentar então só me resta meu pai disse que eu sou obrigado a aparecer em público aparecer para a humanidade então eu e ultimamente eu vi me mostrar aqui aí no 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 doutor no tio Guga lá né é o tio Guga sim é o doutor Guga que estava perguntando por Ingrid Cristo aparece a primeira coisa que está morto então por isso até na fritária eu aceitei ir lá para que toda a humanidade veja pelo menos aqui no Brasil que eu estou aqui de carne e osso que são mentirosos que disseram que eu estou imagina inventar um cadáver para mim tudo lá na Colômbia disseram que eu estou que eu fui que acharam meu cadáver lá então por isso meu pai disse não vai quando me convidaram eu sei que é um programa cheio de coisas sabe o que pode se inventar de palavrões e falam lá mas não me ative eu sou inatingível eu escutei sim falaram mas não me ative porque afinal de contas eu estou permanentemente em simbiose com meu pai eu estou sempre pensando nele e ele me garante que ele não permite que ninguém arranhe a majestade dele que me usa para falar a humanidade então não adianta eu posso ir em qualquer lugar eu posso participar de qualquer coisa desde que ele permite é claro igual se me convidaram para ir a algum lugar e meu pai disseram não vá eu não vou pode ser até no lugar aprazível eu só obedeço ao Senhor não adianta não adianta ninguém vem com gracejo com nada eu estou sempre obedecendo ao Senhor que para mim o que importa é o Senhor e como o Cuco já avisou que meu tempo exauriu eu deixo as perguntas para o próximo sábado por que o Senhor chamou o rato roedor sal? hã? por que que chamei o rr soares o rr soares por que o Senhor chamou o rato roedor sal? sim porque rato roedor porque ele roi até positivo o que eu falei ele roi lentamente o casco podre do meu antigo barco e lentamente ele vai afundar no mar e sapo porque ele é sapo sapo a pessoa sabe vai lá ver o que quer dizer sapo não vou nem dizer porque não quero agora estendendo o meu programa também você me faz então logo explica por que que eu digo que mala falha mala que falha mala falha mala que falha é uma mala que tu pegas e coloca muita coisa lá dentro e arrebenta ela falha por que mala falha entende ora e também pedir mais cedo o nobre lobo bem travestido de ovelha por que ele pede mais cedo então quem pede mais cedo recebe mais cedo é isso deixamos aí eu deixei bem claro que eu estou falando todas as coisas mas eu vejo eles todos com bons olhos porque eles é que me pôr com difícil trabalho uma tarefa difícil porque meu pai disse que graças a eles eu posso estar falando nesse instante aqui com pessoas que me ouvem porque se eles não existissem teria uma multidão que segue eles gritando ali fora e eu não teria tempo para falar aos meus filhos que vêm me sintonizar no Enriquez Ponte B é então é importante que cada um faz o seu serviço e até nesses e noutros e outros lobos travestis de ovelha se cumprem o que eu falei a dois milagros imagina se eu viesse aqui e não tivesse nenhum deles aí sim eu mesmo me sentiria falso o que é isso onde estão os lobos travestis de ovelha onde estão não como eles vieram antes de mim como estava previsto tem muitas seitas pentecostais aí fundadas há décadas antes de mim até mais de um século então logo eu cheguei o comitê estava preparado o palco está montado agora só eu aparecer para a humanidade outro dia pode falar agora pedi ao pai lembrando sempre que coerente com os ensinamentos que meu pai me ministrou na luz de meu pai eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente em sintomia com a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam algumas pessoas dizem assim mas que que dizer isso distribuir a lei da igualdade consiste em distribuir-se desigualmente a desigualmente a medida em que se desigualam parece uma retórica não meus filhos que a lei da igualdade determina ela é veemente imperativa que eu não posso calçar no meu pé uma sandália 34 é imperativo falar no meu pé ainda um pouco está aí o contrário 43, 44 então como eu não posso calçar no meu pé uma sandália 34 ou quando eu usava sapato um chuchu um sapato 34 então a lei da igualdade está sempre em vigor que distribui-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguala então o meu pé se desiguala com o pé 34 então ele carece de um sapato 43, 44 e assim é tudo uma pessoa de média estatura alta estatura ela usa outro tipo de roupa precisa mais tecido menos tecido assim é tudo uma pessoa uma pessoa que trabalha mais ela geralmente ela é reconhecida e remunerada pelo tempo que ela trabalha é a lei da igualdade essa lei é eterna e ninguém vai conseguir mudar nenhum político nenhum visionário nenhum escritor nenhum sociólogo ninguém vai mudar essa lei porque ela é eterna uma pessoa que por exemplo já pensou já pensava se todos os habitantes da terra tivessem vocação somente para ser médico ou somente para ser pedreiro ou motorista seria um caos para isso existe na lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir seres igualmente as iguais as diferenças sociais e por isso que eu sempre digo que não pode achar de repente o teu irmão que às vezes tu sabe fazer uma coisa muito bem feita e vai ver se tu pode fazer aquilo que ele faz então cara macaco no seu galho é um linguagem bem antiga mas sempre em vigor cada um deve saber que vai ir e a inteligência manda que se reconheça o valor o talento que Deus deu para cada um que tem ligação com o karma é a lei do Senhor está sempre regulando o karma de cada um agora vou pedir ao pai a bênção e aqueles meus filhos que estão chegando agora e os da companhia dos beneméticos que querem participar da bênção mesmo que estão chegando agora põem a mão assim ah quero ensinar os que estão chegando que ensinaram fechar os olhos não meu pai disse que é muito importante que os olhos abertos se ver a bênção e com a mão assim não fechar os olhos na hora da bênção meu pai disse que fechando os olhos só vê escuridão tem que abrir os olhos para ver o meu pai abençoar-me porque eu vou invocar ele e eu disse há dois mil anos bem-aventurados os corações puros eles verão Deus se olhar com os olhos bem abertos na hora da bênção poderei sentir e ver o poder de Deus chegar a ti ó pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tu te descobre tudo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua e toda glória e todo sempre ó pai que a paz se levantou a ti um excelente semana a todos e até sábado que vem do teu reino de Deus teus filhos e todo o teu reino teus filhos e teus filhos é o teu reino Obrigado.